A A A Eu vou controlar ele Ei A A A Vamos trazer ele pra cá Pra não deixar ele fugir Fala 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 Aí eu fico de frente Terra esquerda pra trás Fala Trago pra frente Fala 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 E se a ovelha tem que andar? Andar do lado Então o seu lado é o que? Aqui, ó Aqui, ó Não mora, não me meter, não vai andar Só que vai andar com o pesco aqui A cara dele, ele anda Entendeu? Aí vamos lá